Estamos em meio a uma nova onda da Covid-19. Dessa vez, a variante Ômicron do novo coronavírus tem sido a razão principal do aumento no número de casos no Brasil e no mundo. Na última semana de janeiro, Maranhão chegou a registrar mais de 1.500 casos da doença em 24 horas. Sinal da alta taxa de infecção e um alerta. Não é hora de flexibilizar os cuidados contra o vírus. Essa variante se caracteriza por ser altamente transmissível. Então, ela tem o poder de infectar muitas pessoas ao mesmo tempo. Por isso é que nós estamos vivenciando aí o nosso sistema de atenção básico, os postos de saúde, as emergências, lotados de pessoas para fazer teste. O uso da máscara continua recomendado. Mas, apesar de quase dois anos lidando com a pandemia, ainda existem dúvidas sobre a eficiência dos modelos disponíveis no mercado. O fato é que cada tipo de máscara oferece maior ou menor tempo de proteção contra o vírus. Sem máscara, a pessoa não infectada pode contrair o novo coronavírus em até 15 minutos se tiver contato com uma pessoa doente. Qualquer máscara é melhor do que nenhuma máscara. As máscaras que mais protegem são a N95 e a PFF2. Mas essas máscaras são caras. E a proteção é menor para a máscara cirúrgica e depois menor ainda para a máscara de tecido. Então, o que nós recomendamos é que, na impossibilidade de acesso a essas máscaras PFF2 ou N95, que as pessoas usem duas máscaras, uma por cima da outra. Especialistas reforçam. Apesar das chances da Ômicron contaminar mesmo quem já tomou a terceira dose, a vacina continua sendo essencial para evitar a gravidade da doença. A vacina protege contra a doença. Então, você tem uma menor probabilidade de ficar doente se toma a vacina. Então, logo que você toma a segunda ou a terceira dose, você está com 90% de proteção. Então, logo que você toma a terceira dose, você está com 90% de proteção. A CIDADE NO BRASIL